Ora pois pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Agrarian Skies, e sabem que mais? O último episódio, a verdade pessoal, nós estamos, não é esta, é esta aqui, é esta aqui, ok, está a ficar de noite, fantástico, ai, Agrarian Skies, vocês têm de reparar que não tem havido Agrarian Skies já há algum tempo, ok, o problema está que, esta tinha bué de seras feitas, mesmo bué, eu tinha uma plataforma até lá ao fundo, ovelhas e vacas, tinham spawnado mais uns gatos, tinha uma plataforma já aqui para baixo, tinha a mob farm construída, ou praticamente construída, faltava pôr água e não sei como, nem sei porque eu saí do jogo, porque o Minecraft bloqueou, quando voltei o Minecraft ou o pack lembrou-se de atualizar e atualização e por aí adiante, eu entrei, estava em creative, estava em creative, passei para survival e caí do topo da mob farm, caí do topo da mob farm cá para baixo e fiquei para aí um coração, e o que é que acontece a seguir? Um esqueleto que estava aqui, sei lá de onde, possivelmente tinha vindo lá de cima da mob farm também, mandou-me para o Void e o que acontece quando eles nos mandam para o Void e quando nós só temos uma vida, vamos voltar aqui atrás, aqui assim, aqui assim, não, clico de start, não, opa, clico de start, clico de start, oi, clico de start, esqueci de dar aqui, não, eu queria vos mostrar, ah, ok, if you die, you are out, e é verdade, eu tinha só uma vida, e if you die, you are out, perdi tudo, perdi o backup, porque ele apaga, porque ele apaga o jogo, e eu honestamente fiquei com uma azia, daquelas que não lembra o diabo, isto não quer dizer que a gente não venha a ter série de mods, olha, dá para ali um esqueleto e um creeper, acho eu, ok, deixa só estar, não metes medo, isto não quer dizer que não venhamos a ter série de Minecraft modded, eu, de se calhar, estou aí a, se calhar, estou a preparar aí um modpack de Minecraft modded para jogar, talvez começar em single player e depois, talvez, começar um server, vamos ver, vão ter que esperar por novidades, ok pessoal, a sério, para aqueles de vocês que gostam da série e que estavam a acompanhar, eu peço imensa desculpa, mas não me dá mesmo para continuar, eu tinha construído esta coisa que está aqui, Builders 1, isto são oito diamantes, em Agrarian Skies não é fácil encontrar oito diamantes, não é, não é fácil, não é fácil voltar a fazer tudo o que já estava feito e é por isso mesmo que eu vou fazer isto.